Eu só tenho uma coisa a te dizer, meu amigo. Golpe é o meu ovo esquerdo. E aí, pessoal, beleza? Tudo em cima? Nem tanto, né, gente? Hoje eu ia gravar vídeo sobre outro assunto, ia gravar sobre a diferença entre as manifestações de direita e esquerda, essas coisas, não é, vai... Infelizmente aconteceu outro ato aí, inesperado, e eu tenho que falar sobre, né? Não posso deixar passar em branco. Infelizmente, porque hoje, ali por volta de meio-dia, não sei o horário exato, teve uma reunião no Palácio do Planalto, uma solenidade sobre a questão da reforma agrária, e o coordenador nacional do MST, o exército do ladrão, veio falar besteira, né? Como sempre. O pessoal do MST é movido à mortadela. Ele veio falar que ia invadir a casa do... a casa, as propriedades rurais, de todos os deputados que são a favor do impeachment. É claro que a gente sabe que o MST não vai parar por aí. Se ele realmente invadir a casa dos deputados, ele vai acabar querendo invadir a casa do povo, que é a favor do impeachment também. Afinal, ele, segundo o MST, o povo brasileiro é golpista. Agora vê bem. Vamos lá. Vamos ver quem é o golpista. Se o povo de uma pequena passeata movida à mortadela, que ganhou 30 conto e um sanduíche de mortadela pra comparecer é o povo, tem o quê? 100 mil? 100 mil pessoas, no máximo, que estavam na rua aí no dia 31, né? A direita botou 6 milhões aí, sem dar um tostão, sem pagar sanduíche, sem pagar um tostão. A direita botou 6 milhões na rua, 10 milhões segundo o jornal Le Monde, né? E todo mundo sabe que o Le Monde tem uma puxada pra esquerda. E mesmo assim o Le Monde botou 10 milhões aí, né? Dia 13 o negócio tava cheio. E esses são os golpistas, né? Ou seja, segundo o MST, o povo brasileiro é golpista. E na hora que a gente vai gravar, sempre aparece um carro passando na rua. Essa sala fica próxima da rua e dá nisso, né? Só pode. Dá pra entender a cabeça desse pessoal? Agora é o seguinte. Se o MST começar a invadir a casa das pessoas que são a favor do impeachment aí, o bicho vai pegar, meu amigo. E eu quero que a primeira que eles venham invadir seja a minha. Sabe por quê? É só isso aqui, esperando por eles, ó. Eles não gostam de andar armado, ó. Aqui, ó. Tem até uma tatuagenzinha. Cada lapada que eles vão levar no meio da costa, vai ficar essa marca dessa tatuagem aqui, ó. Aqui é Nordeste, meu irmão. Vem pra cá, seu filho da puta. Aqui, ó. Esse aqui é do teu cu, ó. Entendeu? Pode vir. Pode vir pra cá que eu tô esperando vocês da MST, né? Beleza. Vai aguardando aí. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, clica aí em gostei. Dá um joinha aí pra ajudar a gente. Se inscreve no canal. Estamos aí toda semana com vídeo novo, né? Hoje eu gravei na sexta, mas pretendo começar a gravar nas quintas, né? É isso aí. Até a próxima quinta aí, pessoal. Se Deus quiser. Até.